Olá, tudo bem? Eu quero passar para você a programação da nossa igreja neste próximo final de semana e quero que você não só saiba, mas que você participe também das nossas programações. Hoje, dia 1º de novembro, nós estaremos dando continuidade à campanha Aprendendo a Confiar e abordaremos o personagem bíblico chamado João e olharemos para Fé na Palavra. Então hoje, às 19h30, venha participar conosco dessa campanha Aprendendo a Confiar, Aprendendo com o João, a vida de João, Fé na Palavra. E domingo, dia 3 de novembro, de manhã, às 10h30 da manhã e à noite, às 18h30, estaremos dando continuidade à campanha de Volta para a Casa do Pai. Uma campanha que visa trazer de volta aqueles que já experimentaram a experiência de viver na Casa do Pai. E neste próximo domingo, estaremos abordando o assunto O que é que você está vendo na Casa do Pai? Então venha, participe, convide os seus amigos, os seus vizinhos, aqueles que você ama e que gostaria de estar contigo na Casa do Pai e ore por esse projeto. Ainda temos camisas da campanha sendo vendidas, ainda temos o livro da campanha, os pequenos grupos continuam funcionando. Você tem muitas oportunidades de participar desse mover que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Que Deus te abençoe.